Esse episódio do Dallagnol, ele está servindo um pouco para que a gente faça reflexões internas relativas à metodologia mesmo do canal, né? Porque eu notei que aquilo que a gente tem observado se exacerbou exatamente nesse episódio. O que a gente tem notado? Que o jornalismo, ele não quer explicar as coisas mais. Então vem a pessoa que faz a reportagem, que faz a exposição da matéria, e depois vem o comentarista. E no passado, o comentarista, ele tinha uma função de tentar explicar relações de causa e efeito que aparentemente não estavam visíveis. Hoje não. Hoje o comentarista, ele entra para tomar posição. Mas não é uma... Porque nós tomamos posição. Nós somos de esquerda. Mas ele entra para tomar posição no sentido de dar o mérito. Ele não deixa aquele que está se utilizando do noticiário pensar. Ele corta o pensamento e dá o mérito para a pessoa. De modo que você fica ali, né? Com aquele mérito, com aquele julgamento dele taxativo. Eu vi isso hoje na reportagem desse rapaz aqui. Na reportagem não. Na fala desse rapaz aqui que eu vou por aqui do lado. Eu acho que ele é da CNN. E se eu não estou enganado, o sobrenome dele é Guedes. Eu nem... De vez em quando eu escuto, não escuto. Mas é mais porque me mandam isso. E hoje me mandaram esse rapaz aqui. Aí, sabe qual é o comentário dele? Ele pega a foto, ele pega a imagem do Dallagnol Choramingano. Eu fui... Porque eu combati a corrupção. Então me caçaram. Choramingano. Ele pega a foto. Vou pôr a foto aqui atrás. Está vendo? Aí o Guedes comenta essa foto aqui. Dizendo que... Ah, onde já se viu ele falar de corrupção tendo por cenário o Eduardo Bolsonaro? Onde já se viu ele falar de liberdade tendo por cenário o Eduardo Bolsonaro? E fica nisso. E fica nisso. Qual a utilidade disso para quem está assistindo esse jornal? Nenhuma, gente. Nenhuma. É jornal para satisfazer o petista? Só. Porque não tem nenhum dado, nenhuma informação, não tem nenhum... Então eu começo a ver que cada vez mais o canal se torna necessário para que a gente possa lançar a mão da filosofia para tentar algumas explicações do que ocorre. Então veja, neste caso aqui, você pode me dizer a seguinte coisa. Ah, ele está lá, né? Apoiando. Então o Dallagnol não presta. Ele é bolsonarista. Ele está lá com... Né? Gente, por que que o Eduardo Bolsonaro está ali? Hã? Por que? Por que que o Mourão fez um discurso hoje no Senado contra o TSE ter caçado o Dallagnol pedindo para o Lira imediatamente tornar não efetivo o pedido do TSE? Qual o motivo disso, gente? Você pode dizer para mim? Não. Veja, eles estão apoiando... Eles não estão apoiando nada. Eles não estão apoiando. Por quê? Porque se você olhar a votação do TSE, você vai ver que os três juízes indicados pelo Bolsonaro e os outros indicados pelo Temer também votaram para a Caçal Dallagnol. Ele estava tão errado que não havia como não ser por unanimidade. Porém, o Moro pediu para a família Bolsonaro intervir. E se o Bolsonaro falasse para os indicados dele para eles votarem pela não caçação, pelo menos um ali do TSE seguiria o Bolsonaro. Qual? O Nunes. Nunes ou Marques? Marques Nunes, né? Aquele que ficou aquele embrólio lá do currículo dele. Lembram? Pelo menos esse. Por quê? Porque esse tem mostrado que é fiel ao Bolsonaro. E aí, o Dallagnol seria caçado, mas não seria por unanimidade. Não sendo por unanimidade, ele poderia fazer um auê maior no Congresso. Mas não, o Bolsonaro não mexeu uma palha, nem a família Bolsonaro. Então, o que que o Eduardo faz ali de papagaio e de pirata do Dallagnol? Hã? E por que que o Dallagnol deixou ele ficar ali? Por uma razão simples, gente. A mesma razão do Mourão ter falado a favor do Dallagnol. Eles já consideram o Dallagnol um defunto. Agora, vai pro crematório ou vai pro caixão. O que que eu tô fazendo ali quando eu estou num velório? Hã? Quando um político vai em velório, ele vai fazer o quê? Atrás de voto. Pegar a viúva. Exato. Ele já aprende com você. Você vai pegar a viúva. Se você chega no velório, a viúvinha tá ali, né? Ela deu uma, duas, três vezes com o Morto ainda. Ah, tá novinha, tá semi-nova, tá aproveitável a viúva. Você chega ali, dá um beijinho, né? Ela chora no seu ombro. Mais tarde, você já leva a viúva pro motel e pá, cachimba ela, entendeu? É assim. É. Entendeu? Então, eles estão ali, eles estão ali, eu adoro esse negócio de viúva, porque o Machado Assis adorava fazer com de viúva, né? Peguei essa mania. Olha, e... Olha só. É, eu peguei essa mania de... Veja só, a viúvinha tá ali. Eles estão ali, atrás da viúva que é o eleitor de direita. Eles estão ali atrás do espólio do defunto. Eles não estão nem aí com o Bolsonaro. Se eles estivessem, eles estão... Com o Bolsonaro não, com o Dalanhol. Se eles estivessem, o pai dele, o pai do Eduardo, teria feito alguma coisa. Ou mesmo o Mourão teria mexido algum pauzinho pra tentar alguma influência. Eles fizeram nada. Eles deixaram o Dalanhol se afundar e foram ali pegar o espólio. Ou seja, o cara que tá assistindo, vê... Olha lá o Mourão, né? Ele não abandonou o Dalanhol. E ele é contra a corrupção, contra o Lula. Ele tá ali, né? O outro fala... Olha lá o Eduardo. Não abandonou o Dalanhol. Ele tá ali. Mas, na verdade, gente... Na verdade, o PT fez pouca coisa contra o Dalanhol. Na verdade, quem atuou pra acabar com a Lava Jato não foi o Fachin. O Fachin trouxe a Lava Jato para a Berlinda. Nós temos do erro dela. Agora, desmontar a Lava Jato. Quem desmontou foi o próprio Bolsonaro. E o Mourão junto. Então, eles não querem nem saber de Lava Jato, de Dalanhol, de Moro. Eles aparecem só como urubu ali, na hora que... Ou pra pegar a viúva, ou quando o defunto já tá meio deteriorado, já tá meio gosmento. Aí eles aparecem não pra pegar a viúva, eles aparecem pra pegar a própria podridão do defunto. Porque eles são comedor de cadáver. Esses dois. Mourão e Eduardo. Então, aí você começa a entender o que eles estão fazendo ali. Pegando o espólio. E, ao lado deles, tem um monte de gente pegando o espólio pra querer subir na política. Inclusive, aquela nazistinha que fica aquelas florzinhas no cabelo tá ali na frente também. Todo mundo ali. eles estão ali praticamente assando o Dalanhol. Eles vão... Dali, terminada a fala, eles falam, Dalanhol, agora você já pode deitar que nós vamos carregar o caixão, filhão. E aí fica aquela disputa pra quem que pega a alça do caixão, né? Não, essa alça é minha, a alça é minha. Eles querem levar o caixão até o final. Pra enterrar e aparecer com os caras que estavam ali. Só isso, gente. Só isso. E o Moro... E o Moro já recebeu o recado. Porque à medida que ele viu que eles não ajudaram o Dalanhol, mas compareceram no enterro, o Moro já... O Moro já... O Moro é um dos poucos homens que tá tendo a chance de ver a morte dele. Ele vai... Em vida, ele tá vendo como é que vai ser o enterro dele. Vai ser igualzinho o Dalanhol. vai ser igualzinho do Dalanhol. A não ser que apareça algum elemento aí, externo, né? Mas o julgamento do Moro vai cair na mesma vala porque os erros que ele cometeu foram muito parecidos. São erros de quem não podia se candidatar. E se candidatou porque registrou a candidatura lá em tribunais regionais que não rejeitou a candidatura de ninguém. Deixou passar. Deixa passar porque o tribunal fala assim, ó, deixa passar. Não vamos criar caso agora. Deixa passar e depois caça lá na frente se tiver muito errado. Né? Ou seja, os tribunais regionais costumam jogar a responsabilidade para os tribunais maiores. No caso, o TSE. Então, não... Veja, não ia mudar a votação nenhuma. Mas se o Bolsonaro entrasse na jogada ele conseguia mudar pelo menos um voto. Ou o Temer. Né? Sei lá, alguém que... Porque a nomeação dos ministros do TSE é só três foram nomeados pelo Lula. Sim, ele foi derrotado por unanimidade. Entenderam como é que... Né? Então, eu falei isso para mostrar para vocês que a gente tenta aqui... Tem muita gente que não entende. Pensa que a gente é militante político, né? A gente... A gente é militante de esquerda, mas a gente não é militante de partido político. Os partidos políticos, gente, eles não podem fazer autocrítica. A esquerda não pode ter um partido que faz autocrítica. O Lula não pode fazer autocrítica. Não pode e não deve. Quem faz a autocrítica da esquerda somos nós, os intelectuais da esquerda. Nós é que temos a obrigação de fazer autocrítica. Por quê? Porque o eleitor pode nos odiar, mas ele não pode odiar o próprio político, o candidato. então nós pagamos este preço. As pessoas me xingam, gritam e tal, mas eu sei, sei perfeitamente qual é a nossa missão aqui, né? De não fazer propaganda. Porque se você faz propaganda, aí você entra na vala comum desses jornalistas fracassados do 247. Aí você não vale nada. Isso não vale nada. Isso não ajuda em nada a fazer com que você tenha consciência crítica. E é a consciência crítica, gente, que é a base da esquerda. tá? Não é o Petul. É a consciência crítica que é a base da esquerda. É isso, gente. É isso. Olha, vocês têm estudado? Não tem não, né? Vocês estão se entregando, né? Estão se entregando. Você vai ver que estão acreditando naquela história que é jovem que é para estudar. Não é não. Não é não. É nós aqui do canal, que é tudo gente de 30, 40, 50, 60, 70. É tudo gente para... É esse pessoal que tem que estudar, gente. Porque você só aprende depois de velho. Essa história de burro velho não puxa carroça é o contrário, gente. Entendeu? É o burro novo que não faz nada. Por isso que eu sempre falo, escola para a juventude é escola corporal. Você tem que pôr o cara numa atividade corporal. A leitura, isso é uma coisa para mais velho. Você pode ensinar o cara a ler, você tem que ensinar, você tem que explicar como é que é a consciência crítica. Então você tem que explicar. Mas a atividade mesmo que faz com que o jovem se engaje numa coisa boa é a atividade corporal. O mais velho é que vai ter, se ele estudou um pouquinho, ele retoma aqueles estudos, ele vai ver como é que ele dá um salto. E você vai se espantar. Então pega lá os livros que a gente tem indicado. A República Brasileira de Deodoro a Bolsonaro. Democracia de Bolsonaro. e os dois, que é o semi-capitalismo, que é o azulzinho, e o subjetividade maquínica. Aliás, o subjetividade maquínica logo vai estar em papel também. Tá bom? Então tá. Daqui a pouco a gente volta. A República Brasileira